Interessado a todo cidadão morenense Ae, o seu fio aqui tá foda pra gente Que dorme, felizmente, irmão, numa cama quente E imagine pra quem não tem uma E com somente uma coberta passa a noite na rua Que geralmente tem como colchão Folha de jornal, caixa de papelão Peço que pense na questão E se não for demais que se ponha na situação Pois, que Deus te livre de acontecer Entretanto, mano, poderia ser com você E se fosse o que cê ia esperar Que por você orassem ou dessem algo pra se esquentar Nada contra a religião, pode crer Mas o que eu não quero pra mim também não quero por cê E outra coisa se rever, irmão Será que você ama o próximo igual a você? Nem tô aqui pra te pregar a palavra Nem julgar a escolha como certa ou errada Só tô aqui pra te lembrar Que se Lorena pede socorro Cabe a nós ajudar, né não? Me corrija se errado for Porém, para Deus todos tem o mesmo valor Correto, então amigos vem porém Sem olhar quem Busque fazer sua parte nesse bem Porque... Depende de nós Depende de nós Depende amanhã Então espalhe o melhor Na vida tudo muito melhor Porque pensar de forma excludente Não vai melhorar em nada nosso ambiente Pelo contrário, só vai piorar Então se pode me diga por que não ajudar Mesmo que não tenha muito para doar A obra em coletivo, amigo, busque somar Por um futuro com menos problemas Precisamos lidar com todos que já tem em Lorena Não olha a cor nem a classe do mano Veja-o apenas como outro ser humano Que em função de alguns desacertos Infelizmente no momento tá passando um aperto O que eu quero é te fazer olhar Pro que o egoísmo insistia em taxar Como pura vagabundagem Como se fosse ponte ou passa necessidade Se alguém aqui rouba na maldade É aquele mano que rouba por pura vaidade Aquele que rouba milhão Da segurança, da saúde e da educação Porém podemos muito bem seguir Sem alguém à nossa frente Sempre há nos iludir Só precisamos pôr em foco, mano É no seu lado monetário Mas o nosso lado humano Depende de nós Solendo amanhã Então espalhe o melhor Por todo lugar Depende de nós Solendo amanhã Então espalhe o melhor Por todo lugar Ai irmão, ai irmã O que você vem fazendo Pelo bem do coletivo O que você vem fazendo Pelo bem de Lorena Só criticar não adianta Eu dependo de você Você depende de mim Reciprocidade Lorena é coletivo Não é individual Forte abraço Deus é o MC The Headshot